e essa dupla aqui gente essa dupla aqui é de arrasar esse prato é especialmente feito para você o mãe com muito carinho muito amor um pouquinho de pimenta para dar uma pimentada ela tá querendo mãe eu vi um negócio tão legal como é que era olha eu sei não acho que vai queimar a mulher cantar você estou com c aí todo mundo cê do que de canseira ó todo mundo o Brasil o Brasil mãe o Brasil e o mundo mundo quer saber como que a Florinda faz a salada de pepino dela não é pepino não é pepino não é giló mas é do pepino que eu tô falando é giló assado esse é do giló acho que é só eu que como giló eu vou falar daqui a pouco voltamos galera